Fala, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos e hoje a gente vai falar sobre tempos gráficos. Tem duas perguntas, principalmente, que me chegam. André, qual tempo gráfico eu devo utilizar para as minhas operações? Que eu gostaria de, pelo menos, dar uma base para que isso fique, pelo menos, parcialmente respondido? A outra é, por que você usa mais de um tempo gráfico na tomada de decisão? Por que não dá para usar um gráfico só, um tempo gráfico só? Bom, essas duas respostas primeiras que a gente vai tentar dar para vocês. E antes da gente começar a dar essas respostas, já peço que, se gostarem do vídeo, deixe seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Aliás, se inscrever, clique no sininho para ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que tiver um vídeo novo, você será avisado. Eu vou começar pela segunda resposta, né? Por que utilizar mais do que um tempo gráfico? Quando a gente chega no mercado, a gente vem em busca de um único tempo gráfico, um único indicador, uma única estratégia que vai resolver os nossos problemas, ou seja, que vai fazer a gente ganhar dinheiro no longo prazo. No primeiro momento, a gente até tem a ideia de que quem entende de mercado acerta 100% das operações. E aí você nem se preocupa com as operações que vão dar errado. A partir do momento que você percebe que não é bem assim, que principalmente no curto prazo, com operações swing trade, você trabalha com probabilidade, você entende que a sua estratégia precisa mais do que de um ponto de entrada. E aí, às vezes, ainda dá para pensar e imaginar em um tempo gráfico com stop, por exemplo. Mas depois a gente percebe que o mercado, ele passa algum tempo em tendência, mas de vez em quando busca uma consolidação, ou seja, quando o mercado fica lateral. E se você trabalha com um só tempo gráfico, fica difícil, primeiro, encontrar essa forma lateral do mercado que é péssima, dá um retorno de investimento muito ruim, às vezes até negativo, e que a retomada da tendência, se você não vai para outro tempo gráfico menor para encontrar essa retomada, ela é muito difícil da gente conseguir encontrar. Então, eu percebi que você precisava de mais tempos gráficos justamente para conseguir enxergar melhor a tendência, e segundo, para ter um timing melhor para a entrada de operação. Acabou que um tempo gráfico menor do que os que utilizo nas minhas operações me deu também um ponto de stop. Então, eu passei a usar três tempos gráficos. E aí, eu vou responder, a partir daí, a primeira pergunta, e depois a gente vai exemplificar um pouco tudo isso que eu falei aqui, tá? A primeira pergunta é que tempo gráfico utilizar para as minhas operações? Bom, eu gosto de operações swing trade, e portanto, para essas operações, eu utilizo os gráficos diário, semanal e 60 minutos. Eu entendo que, para quem gosta de operações day trade, também é interessante observar três tempos gráficos. E olha, operações day trade, às vezes a gente tem meia hora para tomada de decisão, até mais, né? Então, olhar três tempos gráficos, André, mas não fica difícil de ver? Não, não fica, né? Porque o gráfico de 15 minutos demora para mudar de direção, o gráfico de 5 minutos demora para mudar de direção, e todo pivô no gráfico de 1 minuto vai acontecer com pelo menos 20 minutos, né? Vai demorar pelo menos 20 minutos para acontecer. Então, dá tempo de tomar decisão. E para quem gosta de posição, acho que são as três formas mais conhecidas de operações no curto prazo, eu usaria os gráficos mensal, semanal e diário para tomada de decisão. Deixa eu te dizer aonde eu li sobre isso a primeira vez, ou aonde eu me atentei para isso a primeira vez, foi nesse livro aqui, que se chama Como se transformar em um operador barra investidor de sucesso, tá? Do Alexander Helder. É um livro que fala sobre o sistema de negociação. O Alexander Helder era um dos grafistas mais conhecidos do mundo, né? Ele mostrou para o público em 86, tá? Esse sistema de negociação dele, aliás, isso aí está na página 249 desse livro, tá? Que chama Três Telas, né? Combina acompanhamento de tendência e técnicas contrárias à tendência. Analisa operações potenciais em várias referências temporais, né? Na verdade, três. Ele fala que isso aí é muito mais do que um sistema e sim um método, né? Mas uma coisa que me agrada muito na fala dele, que casou muito com o que eu vinha buscando, é que geralmente quem está começando procura uma bala mágica, né? Um tempo gráfico, um indicador, uma estratégia só. E, cara, para quem tem sorte ainda ganha dinheiro por um tempo, mas aí quando vem uma mudança de tendência ou quando vem uma consolidação, tá? Acaba que o cara com pouca experiência devolve, acaba esse lucro com juros e saem à procura de um novo indicador, um novo tempo gráfico, uma nova varinha mágica, como ele fala, tá? Então, ele entende que os mercados são muito complexos para serem analisados com um único indicador, né? Eu também acho. Concordo. E eu passei muito tempo correndo atrás dessa varinha mágica, né? Uma única coisa que ia resolver todos os meus problemas. E aí, a partir daí, eu passei a utilizar três tempos gráficos. E eu gostaria de explicar um pouco o que eu busco em cada um desses tempos gráficos, tá? Porque é uma grande dificuldade também, né? Da maioria, de conseguir enxergar o que vai olhar em cada um dos tempos gráficos. Isso precisa estar muito bem separado. Tem gente que vai, gosta de um indicador e vai procurar um indicador cruzando em três tempos gráficos. Ora, isso é muito improvável de acontecer. Cada tempo gráfico eu uso para alguma coisa diferente. Por exemplo, no swing trade, o gráfico diário é meu tempo gráfico principal. Então, dentro da minha estratégia, esse tempo gráfico principal me mostra se o preço está perto de romper um suporte, uma resistência, uma linha de tendência, o quão perto ele está da média, em que momento nós estamos no mercado. E, a partir daí, eu tomo minhas decisões. Por exemplo, olha só esse gráfico diário de Petrobras, né? Isso aqui era o gráfico diário até um pregão antes da gravação desse vídeo, tá? Então, a Petrobras, olha só, ela tinha uma linha aqui que a gente chama de linha de bipolaridade, né? É uma linha aqui perto dessa região de R$24,00 que ora é suporte, ora é resistência. Olha o que aconteceu no pregão de ontem com Petrobras, né? Ela rompeu essa resistência. Então, o gráfico diário me serviu para que, poxa, existe uma resistência naquele ponto próximo a R$24,00 de Petrobras. É uma figura gráfica interessante. Esse ponto, quando rompido, o preço tende a se afastar dessa linha. Se ele é testado e não é rompido, o preço tende a voltar para as médias. Isso me mostra exatamente as possibilidades em Petrobras. Então, é isso que eu busco nos gráficos com período diário, por exemplo, que é o tempo gráfico principal. Se fosse day trade, cinco minutos, se fosse posição semanal, tá? Bom, o tempo gráfico maior serve para mim só para observar qual é a direção do mercado. Por exemplo, o tempo gráfico principal de Petrobras me mostrava que ela estava acima dessa média laranja, que é a média de 72. É a única coisa que eu olho no tempo gráfico maior. Quando o preço está acima dessa média laranja, isso quer dizer que a tendência existente em Petrobras é uma tendência de alta. Então, o tempo gráfico maior me diz se eu devo comprar ou se eu devo vender. Se a tendência é de alta, eu só vou operar na compra. Se a tendência é de baixa, eu só vou operar na venda. Então, olha só, o gráfico semanal me diz qual é a tendência e eu obedeço isso só fazendo operações a favor dessa tendência. O gráfico diário, que é o principal, me dá, as figuras gráficas me dá a que ponto o preço está na média e exatamente se a gente pode ter um rompimento importante ou não. E o gráfico de 60 minutos me dá o timing. Então, eu vou aqui para o gráfico de 60 minutos. Por quê? Através dos seus topos e fundos, você consegue enxergar pivôs de alta e de baixo em Petrobras. Por exemplo, aqui, neste caso, quando a Petrobras, nos 60 minutos, deixou um topo, chegou perto do ponto que é o ponto de resistência, que é isso aqui. Voltou, deixou um fundo nessa região e no pregão de ontem rompeu esse topo, isso aqui a gente chama de pivô de alta. Me dá a possibilidade de comprar neste ponto e definir o stop abaixo desse fundo. Se a gente tem ponto de entrada e stop, a partir daí é só projetar o quê? Os alvos. Pelo menos para mim, tem muito a ver com o tamanho, a distância, melhor dizendo, entre o preço de entrada e o nosso stop, para você definir saída parcial e também saída final. Perfeito? Então, os 60 minutos, ele me mostra o ponto de entrada, me dá o timing correto. Eu faço um filtro muito bom com esse gráfico de 60 minutos, porque senão, a cada subida de mercado, principalmente quando o mercado volta nas médias, como está acontecendo aqui com o Magazine Luiza. Aliás, deixa eu mostrar esse gráfico aqui para até vocês verem a importância de utilizar os 60 minutos como filtro. Vamos lá, deixa eu colocar no gráfico diário. Magazine Luiza é uma das empresas mais queridas aqui do Brasil. Então, olha só, ela soltou balanço, veio para um grande gap. E aí, a partir daí, começa a corrigir. É a ação que todo mundo quer comprar, todo mundo quer comprar, toda hora quer comprar. André compra de Magazine Luiza, compra de Magazine Luiza. E a cada dia que ela ganha força, no final do dia, as pessoas tentam comprar Magazine Luiza, ela volta e faz novo fundo. Isso aqui é o gráfico diário. Se você observar o gráfico semanal, está acima da média de 72. Então, ótimo. Olha como o filtro de 60 minutos é importante. O que eu vou esperar para comprar Magazine Luiza? Eu vou esperar que os 60 minutos faça topos e fundos ascendentes. Se você observa a queda de Magazine Luiza a partir do momento que ela começa a cair, você não tem isso. O gráfico de 60 minutos é uma perna só para baixo. Então, aqui eu vou esperar que haja topos e fundos ascendentes. Isso aqui me cria um filtro que me impede de entrar durante a correção. Talvez não me faça comprar tão perto do fundo, mas me faz ser mais assertivo já comprar nos 60 minutos a tendência de alta. Perfeito? Então, é por isso, pessoal, que eu uso mais de um tempo gráfico. Para que eu tenha, em diferentes tempos gráficos, diferentes sinais que vão criando filtros para que eu possa falar mais não do que sim, porque tem muito mais ativos que estão fora da nossa estratégia do que dentro da nossa estratégia. E para ter um timing mais adequado para as operações. Isso acontece no tempo gráfico menor. No caso do swing trade, é o gráfico de 60 minutos. No caso do day trade, o gráfico de 1 minuto. Perfeito? Isso me dá uma clareza maior. Isso me deixa tudo mais objetivo e me ajuda muito a construir uma carteira bem feita, pensando, claro, sempre. Apesar das operações serem de curto prazo, pensando sempre no longo prazo. Perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham entendido por que de utilizar mais de um tempo gráfico. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixo para todos um abraço e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!